Filemón, versículos 1 a 3. Então, hoje a gente vai começar a fazer um estudo aqui na carta de Paulo a Filemón. Versículos 1 a 3 diz assim, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, nosso cooperador, e à nossa amada Áfia, e à Árquipo, nosso camarada, e à igreja que está em tua casa, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler hoje só esses três versículos, e aí na semana que vem a gente continua, aí nós vamos ler o restante, tá bom? Mas, por que é importante nós conhecermos a Bíblia? Porque é justamente o que nós conhecemos da Palavra de Deus que o Espírito Santo vai usar na nossa vida. O Espírito Santo não vai usar algo que nós não conhecemos na Palavra, por isso que é tão importante nós lermos e buscarmos entendimento para podermos entender, e não só isso, mas praticar, porque toda a transformação que Deus faz na nossa vida, Ele usa o nosso conhecimento bíblico. Então, é muito importante nós estudarmos a Bíblia. Então, quanto mais nós conhecemos a Bíblia, maior será a obra do Espírito Santo em nós, tá bom? A Bíblia não fala muito a respeito de Filemón. Tudo que nós sabemos sobre Filemón, nós encontramos nessa carta, e nós vamos estar vendo daqui a... no próximo culto. Hoje nem tanto, tá bom? Mas a gente vai entender um pouco melhor na semana que vem, que Filemón, ele era um cristão bem-sucedido, possuía bens, inclusive escravos. Então, agora o contexto da época, nós temos que entender que era um contexto onde havia escravos. Agora, quando falamos a respeito de escravos, nós não podemos generalizar e dizer que todos os senhores desses escravos eram maus e carrascos. Porque haviam também escravos que serviam por amor. Desde o Antigo Testamento nós encontramos isso. Então, haviam escravos que serviam aos seus senhores por amor, porque não tinham para onde ir. Porque lá, enquanto eles serviam como escravos, trabalhando ali na lavoura e serviços gerais, lá nas casas, nas fazendas, eles tinham moradia e alimentação. Então, alguns escravos gostavam de servir por causa disso. Entende? Então, a gente não deve pensar nessa, como sendo todo escravo, como sendo um sofredor. Então, nós vamos ver também que havia um homem chamado Onésimo, que era escravo. E ele era um escravo desse Filemón. Mas ele era um escravo fugitivo. Ele havia fugido do seu senhor. De alguma forma, nós vamos ver que ele se encontrou com o apóstolo Paulo, esse Onésimo, se encontrou com o apóstolo Paulo, e aí, então, ele ouviu o Evangelho, se entregou ao Evangelho, ele foi salvo, e agora Paulo escreve essa carta para Filemón, que era o senhor desse escravo, intercedendo por Onésimo, dizendo a Filemón que ele deveria receber Onésimo de volta, não simplesmente agora como um escravo, mas além de escravo, como um irmão em Cristo. Então, a gente vai ver o tanto que é maravilhoso aqui a mensagem da carta. É muito interessante, irmãos. Nós vamos ver aqui a respeito de perdão, a respeito de comunhão, a respeito de fraternidade, porque agora o relacionamento não é simplesmente de um senhor e um escravo, mas além disso, existe um relacionamento muito mais forte entre os dois, que era o relacionamento de irmãos em Cristo, de amor fraternal. Então, a gente vai estar vendo tudo isso, mas na semana que vem, hoje é mais uma introdução para a gente entender um pouco melhor. Então, o autor da carta, nós sabemos muito bem que é o apóstolo Paulo, e ele escreveu essa carta em meados do ano 60, 62, por aí. Então, Paulo, nós conhecemos muito dele, porque a Bíblia fala muito sobre ele. Nós não conseguimos, a gente não consegue fazer um estudo sobre a vida de Paulo, mas algumas coisas aqui que nós lembramos a respeito dele. Lembra que Paulo era um homem muito religioso, perseguidor da igreja, antes da sua conversão. Até que, em Atos capítulo 9, ele teve um encontro com Jesus, lá no caminho indo para Damasco. Se lembra? Então, nesse encontro com Cristo, ele se converte. Então, aí, Deus leva Paulo até Damasco, e Deus fala com um homem chamado Ananias, que ele deveria ir até Paulo, porque Paulo era um vaso escolhido, Deus tinha uma grande obra, mas também Deus revela para Ananias que Paulo haveria de sofrer pela causa de Cristo. E, realmente, é o que aconteceu. Isso você verifica em Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. E, realmente, o apóstolo Paulo, ele sofreu pela causa de Cristo. Se você olhar, segundo Ascoríntios, capítulo 11, versículos 23 a 28, Paulo meio que dá um resumo de todo o seu sofrimento. E é muito interessante, irmãos, quando nós pensamos sobre isso, porque uma das ideias que nós vamos ver aqui, que estão relacionadas à carta, é o fato de que nenhum sofrimento que nós passamos aqui nessa vida pode nos tirar da comunhão com Cristo. Porque a nossa vida, que nem até o irmão falou, a nossa alegria com Cristo não depende das circunstâncias. Inclusive, nós cantamos isso hoje. Nós não olhamos circunstâncias. Então, olha só que interessante, quando ele fala, eu vou ler aqui, você pode ouvir, 1 Coríntios, capítulo 11, nos versículos 23, diz assim, Paulo diz assim, são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Então, Paulo está se colocando aqui como um ministro de Cristo. E agora ele fala algo que ele passou, olha, em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Além de tudo isso que Paulo havia passado, experimentado, todo esse sofrimento, ele ainda diz que essas coisas exteriores, além das coisas exteriores, haviam também as interiores, que era o cuidado com todas as igrejas. Porque o apóstolo Paulo realmente, ele era um homem zeloso pelas igrejas. Por isso ele escrevia a essas igrejas. Agora, algo interessante aqui, nós estamos falando sobre o autor da carta, por que que, e depois vocês vão ver por que nós estamos falando sobre o sofrimento do apóstolo Paulo. Nós vamos fazer uma conexão aqui. Mas, algo interessante a se pensar, por que que Paulo estava disposto a sofrer tanto pela causa de Cristo? Por que que ele estava tão disposto a sofrer por Cristo? Paulo nos mostra algumas coisas, por exemplo, Gálatas 2,20, olha o que que ele diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo, a vida que eu vivo, não é minha, eu vivo por Cristo, por Cristo. E não só isso, mas olha só um outro testemunho do apóstolo Paulo, Atos 20,24. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira, e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Ele chegou no ponto de dizer, a minha vida não é preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira, o meu ministério, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. E se você olhar o contexto de Atos capítulo 20, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele chama os anciãos de Éfeso, para ter uma conversa ali, e aí então ele anuncia para eles, que ele estaria voltando para Jerusalém, sem saber o que o aguardava por lá. E realmente, Paulo chega a Jerusalém, e aí pouco tempo depois, ele é preso. Então, você vê que Paulo dá esse testemunho de que ele vivia para Cristo, além do versículo, um dos versículos mais conhecidos que nós temos, na palavra de Deus. Filipenses 1,21, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Então, isso é muito interessante quando a gente pensa no apóstolo Paulo como alguém que renunciou a sua própria vida, porque muitos cristãos, nesta vida, nós não gostamos de sofrer, e nós nem queremos sofrer. Muitos cristãos não estão dispostos a sofrer por Cristo. Mas o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, então nós haveremos de sofrer. A vida cristã, ela é de sofrimento, é de glória, é de alegria, lógico, claro, mas também de sofrimento. Nós não podemos tirar o sofrimento da vida cristã. Basta você olhar lá os cristãos da igreja primitiva, lá em Atos, então você vê ali uma grande perseguição. Atos capítulo 8, você tem uma grande perseguição, inclusive o apóstolo Paulo perseguindo os cristãos ali. Nós temos Atos capítulo 7, onde dá o testemunho de Estevão, o primeiro mártir, lembra? Estevão estava anunciando a respeito de Jesus, e aí o que acontece com ele? Ele é apedrejado e morto. Então, Paulo, ele tinha essa... Ele dá esse testemunho de tanto sofrimento. Ele dá esse testemunho. Agora, nós temos, junto com o apóstolo Paulo, um coautor, que é Timóteo. Você viu ali em Filemón, no versículo 1? Em Filemón, nós vemos ali Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo. Então, de acordo com Atos capítulo 16, Timóteo, ele era filho de uma mulher judia e de pai grego. A sua mãe e a sua avó, elas já conheciam a palavra de Deus e davam esse testemunho para Timóteo. Você lembra onde que fala isso? Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Paulo escrevendo a Timóteo, e Paulo tinha um grande apreço por Timóteo. E ele diz assim, Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Paulo tinha tanto apreço pela vida de Timóteo que ele escreve duas cartas para ele. A primeira e a segunda carta a Timóteo. Desde que Paulo esteve com Timóteo pela primeira vez, lá em Atos capítulo 16, é mencionado ali que Paulo e Timóteo eles se encontram e desde então Timóteo começa a acompanhar o apóstolo Paulo nas suas viagens. Então Paulo, juntamente com Timóteo, eles escrevem essa carta. Paulo escreve e Timóteo está junto, junto dele. Agora, algo que nós aprendemos aqui, que agora eu quero mencionar essa frase, porque Paulo diz, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Por que que foi tão importante nós lembrarmos do sofrimento do apóstolo Paulo? Porque nesse contexto em que ele escreve essa carta, ele está preso. Paulo está preso aqui. Então o que nós aprendemos aqui nesse versículo é que Paulo escreve essa carta da prisão na companhia de Timóteo. Então ele está aprisionado aqui. Essa é a circunstância que nós encontramos o apóstolo Paulo. Ele está preso por anunciar o evangelho de Cristo, como sendo alguém que traz um transtorno entre o povo. Então ele está preso. E aqui, se você verificar Atos, no último capítulo de Atos, os últimos dois versículos, eles dizem lá que o apóstolo Paulo ficou ali por dois anos preso numa prisão domiciliar. Ele foi preso, ele estava preso numa casa que ele alugou, está lá nos dois últimos versículos de Atos. E dali, ele compartilhava o evangelho. De alguma forma, Paulo tinha certa liberdade para poder escrever as suas cartas. e tanto é que Timóteo está com ele. Então Paulo tinha essa liberdade de receber pessoas e é muito provável que nesse contexto é que Paulo recebeu inclusive Onésimo, o escravo, o fujão. Então Paulo recebeu Onésimo na prisão e Timóteo está com ele. Então Paulo tinha uma certa liberdade para receber pessoas. E é nesse contexto que ele escreve essa carta. essa carta faz parte de algumas outras cartas que Paulo escreveu estando preso. Por exemplo, Efésios, quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava preso. Quando ele escreveu também Colossenses, quando ele escreveu a carta aos Filipenses. Então nesse contexto de prisão, essa seria a primeira prisão de Paulo lá em Roma. Então nesse contexto de prisão que nós encontramos em Atos capítulo 28, nesses últimos versículos de Atos que eu mencionei, Paulo escreve essas cartas. A carta aos Efésios, Colossenses, Filemón e aos Filipenses. Essas quatro cartas. E é muito interessante porque um exemplo disso é, por exemplo, a carta aos Filipenses. É muito incoerente para nós humanamente falando alguém que está preso escrever a uma igreja regozijai-vos sempre no Senhor. Como que alguém estando preso teria essa capacidade de escrever a uma igreja e dizer que eles deveriam estar alegres no Senhor, regozijantes no Senhor? Justamente por causa dessa ideia que nós mencionamos. A nossa alegria, ela não está vinculada com as circunstâncias, ela está vinculada em Cristo. Nós podemos ser presos, podemos perder tudo o que nós temos, mas Cristo, nós nunca, nunca perderemos. Nunca. Cristo está conosco até o final dos séculos. Ele disse que estaria conosco. Então, nós não podemos perder Cristo e nós não precisamos de mais nada nessa vida. Então, olha só, o apóstolo Paulo, então, ele estava preso aqui, aí, tradicionalmente, disse que ele foi liberto depois, aí ele fez mais algumas viagens e depois, no final da sua vida, mais ou menos ali no ano 67, ele escreveu a segunda carta para Timóteo. E nessa segunda carta que ele escreve para Timóteo, ele também está preso. Mas, desta vez, ele não foi liberto. Quando ele escreve a sua segunda carta a Timóteo, ele estava aguardando o julgamento. E é interessante isso, irmãos, porque Paulo estava aguardando o julgamento, ele sabia que seria julgado e seria sentenciado à morte, e quando você lê os últimos, essa última carta que ele escreve que é a segunda Timóteo, é justamente nessa carta que o apóstolo Paulo, ele escreve, olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido como sacrifício, mas olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora, a coroa da justiça está guardada para mim. Então, nesse contexto, Paulo escreve segundo Timóteo e escreve essas palavras tão encorajadoras também, combati o bom combate. Paulo tinha uma visão da vida cristã muito resiliente. Você sabe o que é resiliência? Resiliência é aquela capacidade que a pessoa tem de poder pegar aquilo que é mal e transformar em algo bom. então Paulo conseguia fazer isso pela graça de Deus e com Cristo. Ele pegava todas essas prisões dele, todo esse sofrimento e ele conseguia ver a glória de Deus nisso. Coisa que muitas vezes nós temos dificuldade de fazer, de ver a mão de Deus na nossa vida quando nós estamos em sofrimento. Paulo fazia isso. Então, quando, sempre quando ele era preso ou quando ele era espancado ou apedrejado, sempre Paulo sabia que era um privilégio sofrer por Cristo. Tanto é que Filipenses foi escrito nesse contexto de prisão. E nos versículos 12 até o versículo 14 Paulo dá o testemunho ali de que por causa da sua prisão o Evangelho chegou a lugares onde dificilmente chegaria. Inclusive a guarda pretoriana lá, a guarda lá do imperador. Por quê? Porque ele foi preso. se ele não tivesse sido preso o Evangelho provavelmente não chegaria até esse patamar. E outra coisa que ele menciona também em Filipenses 1 versículo 14 é que por causa da sua prisão muitos cristãos se sentiram encorajados a apresentar o Evangelho de forma mais eficaz. Porque eles olhavam o testemunho do apóstolo Paulo sofrendo por Cristo. Então eles se sentiam encorajados a servir a Cristo de uma forma melhor e maior. Então Paulo sempre olhava com benefício o sofrimento dele. Irmãos, uma coisa interessante é que já que nós estamos falando sobre o benefício da prisão do apóstolo Paulo você está em Filipenses olha o versículo 10 por exemplo coisa que nós vamos ver no futuro mas olha só então o propósito da carta peço-te por meu filho Onésimo que gerei nas minhas prisões está aí mais um fruto do apóstolo Paulo por causa da sua prisão do seu sofrimento a vida de Onésimo Paulo deixa claro aqui que eu gerei nas minhas prisões então Onésimo é um filho na fé do apóstolo Paulo Paulo apresentou o Evangelho para ele Onésimo se entregou ao Evangelho e agora Paulo está intercedendo pela vida dele consegue ver isso? olha só são coisas que nós precisamos lembrar sempre nenhum sofrimento na nossa vida é vão nenhum nada que nós passamos nessa terra irmãos nada é em vão Deus tem um propósito para todas as coisas e se nós não entendermos que o sofrimento que Deus permite na nossa vida tem um propósito nós não vamos passar bem nessa prova nós não vamos passar porque nós vamos começar a pensar que Deus é injusto porque Deus está permitindo isso na minha vida nós vamos começar a questionar o amor de Deus por mim por nós entende? mas quando nós entendemos que a mão de Deus está sobre nós e de que tudo que acontece na nossa vida tudo tem um propósito divino então isso nos ajuda a entregar a nos entregar nas mãos de Deus para nós podermos ser usados como testemunho testemunho eu tenho certeza irmãos que você e eu nós passamos por certas dificuldades da nossa vida que no momento nós não entendemos o motivo mas hoje nós podemos dar o testemunho de que Deus fez algo através daquele sofrimento que nós passamos porque nós sempre aprendemos algo e é esse aprendizado que nós recebemos através dos sofrimentos que nós devemos passar adiante então isso é muito importante algo que nós vamos ver nessa carta é o impacto da conversão de Onésimo não somente para ele mesmo para ele próprio mas também para Filemón porque o fato de Onésimo ter se entregado ao Evangelho o fato de Onésimo ser salvo agora vai trazer implicações importantes não só na vida de Onésimo porque agora Onésimo é um filho de Deus convertido mas também na vida de Filemón porque agora além de um escravo o Filemón ele é encorajado a receber de volta um irmão em Cristo e é isso que nós vamos ver mais adiante então o que nós aprendemos também é que Paulo escreve a Filemón e também a outros cooperadores parece que Paulo não quer que essa carta fique só para Filemón parece que ele quer que passe para outras pessoas porque ele disse ali ao amado Filemón nosso cooperador e a nossa amada Áfia Áfia a Bíblia não fala a respeito dela não é mencionada a respeito dela mas ela diz aqui que ela era uma pessoa uma mulher amada amada por todos e ele diz também Árquipo nosso camarada e a igreja que está em tua casa então você vê que existem algumas pessoas aqui que Paulo queria que eles lessem essa carta também então quando ele fala a respeito de Árquipo ele chama aqui de camarada mas na verdade o termo aqui quer dizer companheiro de lutas eu não sei se talvez alguma tradução está escrito dessa forma e ele tinha uma igreja que estava em sua casa e é interessante que esse mesmo camarada aqui ele é mencionado em Colossenses capítulo 4 porque em Colossenses 4 Paulo também diz assim e dizei a Árquipo atenta para o ministério que recebestes no Senhor para que o cumpras Paulo ajuda esse homem incentiva esse homem a cumprir o seu ministério e Paulo tinha o dom de encorajar pessoas não sei se você vê isso nos escritos de Paulo quando Paulo escreveu para Timóteo lá em 2 Timóteo prestes a ser entregue para morrer Paulo escreveu para Timóteo Timóteo vai haver um tempo em que as pessoas não vão suportar essa doutrina mas você seja sóbrio pregue a palavra faz a obra de um evangelista cumpre o teu ministério da mesma forma que ele escreveu para esse homem aqui cumpre o teu ministério cumpre o teu ministério e mesmo que seja necessário sofrer por isso então é interessante que Paulo ele se preocupa em escrever não só a Filemón mas a outros cooperadores também parece que Paulo está desejoso que Onésimo fosse bem aceito não só por Filemón mas por outros crentes influentes lá da igreja e o que nós aprendemos ali no versículo 3 Paulo deseja-lhes a graça e a paz de Deus e de Cristo que aí nós lemos no versículo 3 graça a voz e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo é impressionante irmãos como é que alguém preso por pregar o Evangelho não como malfeitor mas por pregar o Evangelho consegue falar a respeito da graça e da paz de Deus estando preso isso é impressionante e isso é típico dos escritos do apóstolo Paulo porque Paulo ele escreveu eu quero ler Filipenses no capítulo 4 olha só Filipenses 4 estando preso ele escreveu versículo 4 regozija-vos sempre no Senhor outra vez digo regozija-vos sede a vossa equidade notória a todos os homens perto está o Senhor não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus quanto a mais irmãos tudo que é verdadeiro tudo que é honesto tudo que é justo tudo que é puro tudo que é amável tudo que é de boa fama se há alguma virtude se há algum louvor nisso pensai e aí ele diz assim para essa igreja o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso fazei e o Deus de paz estará convosco como é que pode alguém falar tanto em paz em regozijo em tranquilidade em descansar nos braços de Deus estando preso como que alguém privado da sua liberdade poderia escrever algo assim e a gente vive numa sociedade onde tem tanto crente dodói que um sofrimentozinho já cai as mínguas já cai na auto comiseração ai de mim porque que isso acontece comigo puxa vida eu não estou entendendo ô senhor como é que é senhor eu sou tão fiel e o senhor permite essas coisas Paulo nós não vemos em momento nenhum ele aqui caindo na auto comiseração mas muito pelo contrário o apóstolo Paulo ele tinha um alvo e ele deixou claro isso na palavra de Deus ele olhava para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus então o seu alvo era Cristo era ser aprovado por Cristo e ele sabia que a vida com Cristo envolvia sofrimento também então sempre nos seus escritos Paulo escreve isso tentando encorajar aqueles irmãos principalmente nessas cartas ali que ele escreveu da prisão então o segredo o segredo do apóstolo Paulo para essa graça e paz ele diz aqui ele disse a respeito da graça e da paz de Deus e de Cristo então na verdade não é simplesmente a graça de Deus e de Jesus mas também o segredo para essa graça é que nós só encontramos ela em Deus e em Cristo então nós precisamos buscar essa graça no lugar certo nós temos que buscar essa graça esse encorajamento no lugar certo olha só o que nós aprendemos nos versículos 1 a 3 aqui então uma ideia central aqui desses três versículos é que Paulo na companhia de Timóteo escreve da prisão a Filemão e a outros cooperadores desejando-lhes a graça e a paz de Deus e de Cristo e essa graça e paz de Deus e de Cristo ela só pode ser encontrada estando em Deus e em Cristo por isso é tão importante irmãos nós mantermos um relacionamento íntimo com Deus e com Cristo para que essa graça para que essa graça realmente cresça em nós e quando se fala graça nós estamos falando aqui de um favor imerecido de Deus o favor de Deus para a nossa vida o favor dele e também junto com o favor dele a paz a paz de Deus ela só pode ser encontrada em Cristo então se existe algum cristão e com certeza tem todo cristão que não está em paz que não tem paz que não sente paz se ele é um cristão verdadeiro é porque está faltando um bom relacionamento com Cristo porque Cristo é o príncipe da paz Cristo é o príncipe da paz o apóstolo Paulo não era um super homem ou será que a gente podia dizer um super crente ele não era um super crente Paulo era um ser humano como nós mas ele no sofrimento ele pôde dar esse testemunho de que a graça de Deus estava com ele de que a paz de Deus transformava a vida dele e era essa paz que ele incentivou aos filipenses tê-la eles não deveriam ficar inquietos por coisa alguma mas orar entregar a Deus pela oração súplica e ações de graças não é então é impressionante como é que Paulo fala a respeito dessa graça a conclusão disso irmãos Cristo nos dá a resiliência que precisamos para vivermos a vida cristã apesar das dificuldades que enfrentamos lembra o que é a resiliência então resiliência é a capacidade de você pegar uma situação má um infortúnio e transformar aquilo em bênção Deus dava essa condição para o apóstolo Paulo e é a mesma condição que nós temos qualquer coisa que acontece na nossa vida que aos nossos olhos é algo ruim nós temos a capacidade de Deus de transformar aquilo em bênção é o que o apóstolo Paulo fazia Paulo foi preso mas ele entendia que o fato dele estar preso o evangelho chegou a lugares onde se não fosse assim não chegaria o apóstolo Paulo ele chegou a dizer que a sua vida não era preciosa a menos que ele cumprisse com alegria a sua carreira Paulo chegou a dizer que ele estava crucificado com Cristo e que ele não vivia mais mas Cristo vivia nele e a vida que Paulo tinha na carne agora ele vive para Cristo na fé do Filho de Deus então nós aprendemos muitas coisas aqui só falando um pouco do autor esse mesmo Paulo estando preso é o que vai escrever é o que está escrevendo para Filemón intercedendo pela vida de alguém pela vida de Onésimo tá por isso devemos buscar essa graça e esta paz na fonte correta essa graça e essa paz não está no lazer não está no descanso não está no dinheiro não está nos bens não está no trabalho não está em lugar nenhum a não ser em Cristo em Cristo e se nós somos salvos nós já temos Cristo na nossa vida nós somos participantes das bênçãos espirituais então entenda todo sofrimento toda dificuldade que acontece na nossa vida é algo que pode ser usado para bênção a diferença não é o que acontece mas é como eu reajo aquilo que acontece essa é a diferença tá bom então na semana que vem nós vamos ver o conteúdo da carta essa carta tão preciosa interessante aqui muitas coisas que vai falar tá ok nós vamos conhecer um pouco melhor a respeito de Filemón nós vamos ver o que Paulo pede a ele nós vamos ver aqui a respeito de Onésimo o testemunho que Paulo dá a respeito da vida de Onésimo também tá joia então agora qual que deverá ser a atitude de Filemón será que ele deveria receber aquele escravo ou simplesmente não manda ele pra cá que eu vou fuzilar ele porque ele é minha propriedade mas ele fugiu e agora eu vou amarrar ele no tronco então é algo interessante assim pensar tá bom então Paulo escreveu muitas coisas encorajando as nossas vidas inspirado pelo Espírito Santo o próprio Jesus nos encoraja porque lembra das últimas palavras de Jesus uma das últimas palavras dele foi que Jesus disse é me dado todo o poder no céu e na terra portanto ide fazer discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado e eis que eu estou convosco quantos dias? todos os dias até quando? até a consumação dos séculos amém é uma promessa que ele nos deu não importa o que passamos nesse mundo infelizmente nós vamos sofrer mas o Senhor ele está conosco até a consumação dos séculos amém então que Deus nos abençoe na semana que vem a gente dá prosseguimento aqui ao estudo tá bom? vamos orar? vamos orar? vamos orar? vamos orar?